Ué, 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 ué Eu e o MPC, toda vez Caralho, você é foda Manovinha sem vergonha, joga xerê que não para Ela taca tabaca na vara 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 Manovinha, safadinha, joga xerê que não para Caralho, caralho Ela taca tabaca na vara Ela taca tabaca na vara Ela taca tabaca na vara Caralho, você é foda Vai 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 Manovinha sem vergonha, joga xerê que não para Manovinha sem vergonha, joga xerê que não para Caralho Ela taca tabaca na vara 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 Manovinha, safadinha, joga xerê que não para Caralho, caralho Ela taca tabaca Ela taca tabaca na vara Caralho, você é foda em Vai 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 Fica danado!